Bem-vindos ao Dois Físicos e um Vetor. A gente está com um convidado muito especial mais uma vez, mais uma entrevista, com o José Benedito. Bem-vindo, José. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Seja muito bem-vindo, José. Você, que é professor e doutor em São Carlos, na USP de São Carlos, conta um pouco para a gente da sua trajetória, desde quando você começou, resumidamente, né? Porque eu vi que é uma carreira bem grande. Então, conta um pouco para a gente da sua trajetória, desde quando você começou até chegar a ser professor e doutor aí. Bom, na verdade, eu vou falar do início, mas não vou contar tudo, não, tá? Pode ficar tranquilo. Eu resolvi ser engenheiro com seis anos e meio de idade, no dia 20 de julho de 1969, quando o Armstrong pisou na Lua. E aí, obviamente, persegui esse objetivo, fiz engenharia, e acabei indo trabalhar na indústria. Foi uma época difícil, porque não tinha um emprego, na época do Collor. Mas aí eu comecei na indústria, né? Trabalhando numa indústria pequena, depois fui para indústrias multinacionais, etc. E durante o período que eu estava trabalhando na indústria, durante 22 anos, eu fui fazendo o mestrado e depois o doutorado na Poli. No ano que eu terminei o doutorado na Poli, abri o concurso para a USP de Lorena. E aí eu prestei o concurso, fui aprovado, isso foi em 2012, e aí fui nomeado em 2013. E comecei lá, fiquei lá três anos, até eu conseguir uma pergunta com o professor aqui da ESC, de São Carlos, e aí a gente trocou. Então, em 2016, eu vim para São Carlos e voltei a morar na minha terra natal, que é Araraquara, que fica a 30 quilômetros de São Carlos. Resumidamente, é isso. Por qual motivo você decidiu trocar a área da indústria pela área de pesquisa? Ou foi uma mescla que você começou a fazer entre as duas? Na realidade, eu sempre tive esse objetivo, né? Mas, e sempre que eu trabalhei em indústria, eu sempre tratei a indústria não como aquele negócio que o pessoal fala assim, aliás, isso eu falo sempre para os meus alunos, né? Ah, porque a prática é uma e a teoria é outra. Isso é mentira. E eu sou prova viva disso. Então, eu sempre trabalhei na indústria tendo a teoria como base, levando a teoria correta para o chão de fábrica, né? Inclusive, os últimos dez anos que eu trabalhei, eu trabalhei na Bardella, né? Indústrias Mecânicas. E lá eu tive a oportunidade de fazer bastante coisa baseada em teoria, né? Só que você tem um certo limite, né? Dentro da indústria para fazer, para você explorar a parte de pesquisa e desenvolvimento. Varia com o cenário financeiro, etc. Então, o meu objetivo era buscar um espaço onde eu tivesse maior amplitude para eu poder fazer as pesquisas, né? Então, por isso, eu resolvi ir para a área acadêmica, além do que eu sempre gostei de ensinar, né? Então, eu gosto de passar conhecimento, mesmo que seja o pouco que eu tenho, né? Para o pessoal que está começando. E é muito bom ser professor aí na Universidade de São Carlos, não é hoje? É, é assim, né? A Universidade de São Carlos é um polo, né? O nosso departamento, ele é um departamento pequeno em relação aos outros, né? Mas é assim, o melhor de tudo é o convívio com os alunos, né? Porque os alunos, querendo ou não, os alunos da USP, eles são... têm uma certa diferença, né? Tem muita gente que tem bastante entusiasmo, né? Pela matéria, e eu procuro passar uma visão teórica, mas aliada à minha experiência industrial, né? E isso fomenta muita discussão, muitos trabalhos interessantes, né? Então, eu gosto muito de dar aula lá. Muito bacana. Muita gente pergunta para a gente quais são as diferenças entre a USP de São Paulo e a USP de São Carlos, né? Tem muita gente que, às vezes, passa nas duas e fica em dúvida para qual que vai. Você tem algum conselho, algum comentário para ajudar essas pessoas que estão nessa dúvida? É assim, ó. O que eu posso falar é da área de materiais, né? Na área de materiais, você tem focos nas escolas, né? Então, por exemplo, eu fiz a graduação na UFSCar, o mestrado na Unicamp e o doutorado na Poli, né? Então, a UFSCar, ela tem uma visão, por exemplo, da metalurgia, que é a minha área, a metalurgia física, o foco deles é a metalurgia física, né? E tem uma gama ampla também na parte de outros tipos de materiais, tá? A USP São Carlos, os materiais da USP São Carlos, ela tem um viés de manufatura, né? Tanto é que o curso chama Engenharia de Materiais de Manufatura porque ela vem da engenharia mecânica. Então, ela tem uma carga da engenharia mecânica, né? A USP São Paulo é a Engenharia Metalúrgica Braba, né? Assim, para o meu gosto, por exemplo, em linhas de pesquisa, né? É o que mais me identifico. Então, seria a área de aço, siderurgia, né? Metalurgia física, transformação de fase, né? Então, essa é a diferença de foco que existe entre essas universidades. Então, eu acho que a pessoa que vai escolher, ela tem que procurar ver o foco. Então, quais os tipos de pesquisa que são feitas, né? Qual que é a grade do curso? O que que puxa mais a grade do curso? É para a metalurgia física? É para a manufatura? O que que eu gosto mais? Com o que que eu me identifico mais? Até pelos objetivos, né? Porque cada aluno vai ter um objetivo diferente de futuro, né? Trabalhar na área de pesquisa. Muitas vezes nem sabe o que que é, então é importante a pessoa perguntar isso para a gente. Isso aqui é bem complicado, né? Porque ele depende muito do que você quer, né? Até mesmo você querendo o que você quer, às vezes é bom. Pode mandar um e-mail. Geralmente, os professores acho que são muito abertos a isso, né, José? Acho que não tem nenhum problema. Se quiserem ter alguma dúvida sobre a área dele, ou se vocês querem, sei lá, ir para a USP em São Carlos, ou para a USP em São Paulo, ou para outras universidades, procure um e-mail dos professores. Tem alguns mentorados nossos que fazem isso. Eles tentam mandar e-mail diretamente para o professor e bater um papo, né? Às vezes com o professor rapidamente, que vai ajudar bastante. Exatamente. Os docentes, eles têm como orientar você, porque tem as áreas, né, dentro de cada departamento. Então, o pessoal pode dar uma orientação de acordo com o seu objetivo. José, eu tenho uma dúvida, assim, que acho que muitas pessoas têm, porque elas pensam que o professor vai fazer pesquisa e vai acabar fechado, assim, numa salinha, só fazendo a pesquisa dele, que acho que os físicos ou mentos sociais, eles gostam bastante disso, né, no caso. No caso da engenharia, a pesquisa que você faz atualmente, você divide bastante dar aulas com a pesquisa, como é que funciona? Ou você faz mais pesquisa do que dá aulas? Como é que funciona essa dinâmica, assim, para os professores e para você? Então, na verdade, dentro da USP, a gente é cobrado, né, por pesquisa, extensão e docência. No caso do meu departamento, como tem poucos professores, a gente acaba ficando meio sobrecarregado com a parte de docência, né, mas sempre tem um balanço, a gente nunca deixa a docência de lado em detrimento, aliás, não pega pesquisa em detrimento da docência, né, a gente tem um compromisso que teria que ser equalitário, né, então sempre a gente tenta fazer o melhor possível, né, para a minha percepção, tá, agora eu vou falar da minha percepção, o foco principal da universidade é o aluno, o foco principal da universidade é dar a melhor formação possível para o profissional conseguir sair no campo de trabalho, tá, seja ele na área de pesquisa, seja ele na área de indústria, né, então isso, para mim, é o foco principal, né, a pesquisa ajuda você nisso, principalmente o tipo de pesquisa que eu faço, que é aplicado, né, eu sempre procuro fazer pesquisa, né, trabalhando com transformação de fase, visando propriedades mecânicas para aplicação industrial, né, então você está um pouco dentro da academia, um pouco dentro da indústria e isso ajuda na formação dos seus alunos, então a ideia é essa, a ideia é você tirar proveito de tudo para a formação do aluno. Legal, bacana isso, e até fazendo um paralelo com isso, eu moro em Lorena, né, você já chegou a ser professora aqui, né, na USP daqui, de Lorena, e eu gostaria de saber se você acha que quem estuda na USP daqui tem algum tipo de dificuldade, enfrenta algum tipo de dificuldade, assim, na faculdade, por causa da cidade ser pequena, assim, de não ter muita coisa, não sei. Não, não, é, aí em Lorena existe um campo muito grande, porque tem várias universidades aí próximas, né, a USP é, eu trabalhei no departamento de materiais da USP, né, então, daí, e Lorena, é um, assim, a convivência é muito boa, tá, tem expoentes grandes aí, como, como, por exemplo, o Doutor Garcia Pinak, né, o Doutor Garcia Pinak foi o cara que falou para o pessoal da, da, da NASA como que eles faziam a blindagem térmica para o projeto Apollo, tá, e ele está até hoje aí na, na, na EL, né, e você tem uma ideia, um dos orientadores dele, dentro da, da Universidade de Rice, foi o Michael Collins, que foi um dos caras que foi para a Polo 11, o cara que ficou pilotando a nave-mãe em torno da Lua, né, então, é, você vê os expoentes que tem aí, né, a professora Rosa, é, o professor Batista, da área de Fadiga, o professor Miguel, é, o Hugo Sandin, né, então, o Hugo Sandin, por exemplo, tem grupos internacionais de pesquisa, tá, então, tem, é, o nível da USP de Lorena, não deixa desejar para nenhum outro, tá, então, o Hugo Sandin, o Hugo Sandin fez mais essa pergunta, porque o pessoal do, do grupo da mentoria, né, porque o Giovanni é um dos únicos que está do interior, o pessoal fica zoando que ele fica andando a cavalo em Lorena só, ao invés de estudar, e aí, ele, aí, ele, essa pergunta, mas, não, a cidade é outra coisa, certo, o pessoal ainda anda de carroça aí, tudo bem, agora, o pior de tudo de Lorena não é isso, né, o pior de tudo é bicicleta, né, pelo amor de Deus, quando eu morei aí, eu quase saí no palco negro com ciclista aí, né, quase fui atropelado várias vezes na calçada. Aí, então, a gente, por falar com o Giovanni, pergunta se ele não está andando a cavalo, que não pode dirigir ainda, mas, é, então, José, eu tenho uma outra pergunta, é, acho que é bem interessante, o pessoal fica com muita dúvida, porque, assim, em outros países, principalmente, é, na Europa, a gente vê muito na engenharia essa mistura, né, entre a indústria e a universidade, porque é uma coisa comum, porque esse fomento faz com que prepare melhor os alunos, tanto que a gente fez, acho que a última entrevista, foi com uma pessoa que estava fazendo engenharia lá na França, fazendo pós-doutorado dela, né, ele falou que as próprias, as próprias indústrias, elas pagavam, no caso, pelo doutorado da pessoa e pelo pós-doutorado, como é que você vê isso, assim, na experiência que você tem dentro do Brasil, na engenharia? Você é costumeiro ver, assim, pessoas, as indústrias pagarem, no caso, para a pessoa fazer o doutorado, ou até tem uma mistura entre universidade e indústria, como é que funciona, na sua visão? Então, aqui no Brasil, ainda é pouco, né, mas existem algumas empresas, por exemplo, a Vilares Metals costuma fazer isso, ela costuma desenvolver projetos de pesquisa junto com alunos de doutorado, de mestrado, então, ainda existe o problema aqui no Brasil da universidade, a lentidão da universidade, né, então, os processos para eu conseguir colocar a indústria dentro da universidade, em geral, ainda é muito lento, por isso que a indústria ainda fica com o pé atrás, porque a indústria é o seguinte, meu, eu fazia análise de falhas, né, na indústria, o cara chegava lá no laboratório com uma peça fraturada, ele entregava na minha mão, falava, ó, isso aqui precisa ser analisado, entregava na minha mão, falava, já tá pronto, entendeu? Então, quer dizer, o negócio é muito rápido dentro da indústria e a universidade, às vezes, não acompanha essa velocidade, por isso que eu acho que ainda tem essa questão, mas a indústria, ela tá, já há algum tempo, dando valor para quem tem formação de mestrado e doutorado, tá? Eu conheci vários com doutorado dentro das indústrias, ocupando cargo de direção, então, eu acho que a cultura dentro da indústria tá mudando, o profissional que tem formação acadêmica tá sendo mais valorizado, mas a interação indústria e universidade, enquanto instituição e empresa, ainda tá, é pouca por causa, eu imagino, a minha, o meu sentimento é que é por causa dessa lentidão da universidade em relação aos processos de aprovação e etc, etc. Acaba tendo muita burocracia, né, uma burocracia desnecessária que acaba, acho que, mais atrasando as coisas. José, você poderia falar um pouco mais pra gente da sua área de pesquisa, pra quem não conhece, explicar mais ou menos o que que você faz e quais benefícios que você acredita que a sua área de pesquisa vai trazer, assim, né, pra gente? Eu trabalho com aço há mais de 30 anos, então, o meu objeto de pesquisa principal é o aço. Então, dentro do aço, dos materiais metálicos, ocorrem que a gente chama de transformação de fase, né, então, de acordo com a temperatura, solicitação mecânica ou os efeitos combinados, você tem a transformação de uma fase em outra, né, e essa fase, a presença dessa fase, dessa microestrutura no material, ela vai me dar certas propriedades, tá? Então, eu trabalho com essa transformação de fase visando propriedades mecânicas. Então, por exemplo, um aço ao silício, um aço ao silício que eu tenho trabalhado, né, eu modifico um aço, por exemplo, para arrolamento, que é o aço 5200, colocando adições de silício. Essa adição de silício, ele vai inibir a precipitação de um certo tipo de fase, que é um carboneto, e vai promover um outro, que é mais duro, né, e que promove a resistência mecânica em temperatura mais alta. Ou seja, tem uma resistência ao amolecimento quando eu aqueço e faço um tratamento térmico, por exemplo, de revenimento depois da têntegra, né? Então, isso é um exemplo de uma melhoria que pode dar para a sociedade. O que é melhoria para a sociedade nesse caso? Na verdade, numa empresa, por exemplo, eu acabei de fazer, eu estou para publicar um arquivo, um experimento industrial, onde eu substituí um aço que era utilizado por esse aço aí com silício, nos roletos de laminação. E aí, então, eu tinha que substituir esses roletos para o desgaste a cada, sei lá, cada mês. Agora, porque ele vai perdendo a dureza e tal. Agora, com esse outro tipo de aço, em vez de perder a dureza, ele aumenta a dureza. Quer dizer, o tempo para desgaste desse trem aí vai levar cinco, seis vezes mais, entendeu? Para ter que trocar, né? E isso possibilita que a indústria tenha menos gasto, consiga contratar mais gente e mandar menos gente embora. Indiretamente. Então, basicamente, o que eu faço é isso. Outra coisa que eu faço, uma pesquisa que eu fiz no doutorado. Então, qual que é a interação, por exemplo, com o etanol, que eu fiz, de um aço microligado, API5LX70, na propagação de trinca por fadiga, quando ele está dentro desse meio. Então, eu nucleio uma trinca por fadiga, coloco lá no corpinho de prova e fico ciclando ele lá, dentro do etanol. Como que vai acontecer isso? Quer dizer, para que isso é bom? Ah, quando eu tenho uma tubulação carregando o etanol, ele está exposto a esse tipo de coisa. A propagação de trinca por fadiga, né? E aí, eu posso, por exemplo, evitar um acidente. Se eu souber aplicar o aço correto, por que que isso acontece? Por que que acontece a nucleação e a propagação de trinca por fadiga? Então, esses são exemplos das áreas que eu trabalho. Além disso, tem a área de análise de fadas. Então, fraturou uma peça. Por que que fraturou? A gente estuda desde a solicitação mecânica, transformação de fases, a microestrutura que está presente. E aí, o que que eu faço com isso? Como que eu faço para melhorar? Então, eu vou evitar perdas, vou evitar até perda de vida humana, se você for ver aí na história, né? De análise de falas, por exemplo, o caso do Titanic, que é um caso cérebro e tal, por causa do Revit, né? Que ele afundou e tal. Entendeu? Então, basicamente é isso. É legal. Interessante. No caso, tem uma pergunta bem legal, que o pessoal fica... o pessoal pergunta muito, porque a gente fala sobre isso, sobre a liberdade que os professores têm, né? Um pouco diferente sobre história de pesquisa. As liberdades que os professores têm dentro da USP. Porque, geralmente, nessas universidades públicas, acho que na Unicamp acontece bastante isso, só que eu acho que na USP um pouco mais. Os professores têm muita liberdade, assim, de montar a matéria em si, né? Eles montam, assim, claro que tem uma coisa básica que você precisa passar, por exemplo, se você estiver dando cálculo 1, tem as coisas certas que você precisa passar. Porém, elas se modificam muito. Cada professor acredita em essa liberdade. A gente até estava falando isso, que durante a pandemia, alguns professores sumiram por quatro meses e, no final, assim, só passaram uma listinha. Nem sabia que ia ter matéria. O pessoal fez e passou todo mundo com uma nota boa, só fazendo a lista, assim. O que você acha sobre essa liberdade que acontece entre os professores e alunos dentro da USP? Você acha que isso acaba, eu sei que tem um lado positivo, né? A gente acredita nisso, acho que liberdade é muito importante. Mas o que você acha sobre isso? Na realidade, a gente não tem toda essa liberdade, não. É uma liberdade vigiada. Então, você tem as CGs, você tem a chefia de departamento. Toda vez que um aluno reclama de alguma coisa, o pessoal vai averiguar. Diretamente. Então, a gente tem uma certa liberdade dentro de alguns limites. O caso da pandemia foi um caso completamente atípico, né? Porque eu, por exemplo, nunca tinha dado aula online ou gravado aula pelo Google Meet. Pra eu aprender esse negócio aí, foi um revólver na mão de macaco, né? Foi tiro pra tudo lado, entendeu? Então, e eu já não me dou bem com computador, entendeu? Eu já sou daqueles caras que dão chute, pancada, etc, né? Então, muitos professores ficaram travados, sem saber o que fazer. Aconteceu isso comigo no primeiro mês. Eu não sabia o que eu falei. Eu falei, caramba, o que eu faço agora? A minha sorte é que eu já tinha um histórico, por exemplo, de algumas provas, eu fazer como se fosse um projeto de pesquisa que o pessoal fazia em casa. Porque, pra mim, por exemplo, prova não é o melhor tipo de avaliação. Eu não acho que tem que controlar, por exemplo, se o aluno tá colando, se não tá. Eu acho um absurdo eu ter que falar com o aluno, que é importante pra ele estudar a matéria, que ele fez um vestibular pra entrar, ralou pra caramba, ele quer ter uma profissão. Então, eu faço as minhas provas como se fosse um trabalho. Eles podem até trocar a experiência, mas a resposta tem que ser coerente. Então, como você falou aí, da liberdade, a gente não tem tanta liberdade assim. Existe um cronograma que tem que ser seguido, tem a matéria que tem que ser dada, e tem que ser... as avaliações, elas são regradas, entendeu? A CG, por exemplo, ela regra essas avaliações, inclusive, ela colocou regras pra avaliação até de recuperação, etc. É bem interessante ver essa sua visão como professor, porque, assim, às vezes os alunos acabam pensando, né, e acaba sendo problemático, porque mudou pela pandemia, mas geralmente os professores que acabam sendo bem mais velhos, né, a gente tem professor, assim, que realmente tem, não sei, na faixa de 70, 80 anos, imagina, né, pra essas pessoas que pouco mexem com tecnologia, começar a dar aula online é bem engraçado até, tem um professor russo nosso, já mais de surdidade, então o pessoal acaba escrevendo no caderninho, mostrando, assim, o que é que tá na tela, então, assim, mudou bastante, mas foi bem legal essa... É, mas é, o pessoal tem dificuldade mesmo, todo mundo teve dificuldade, mas, assim, não existe uma liberdade tão grande como vocês pensam que existe. Sim. Tá? Existe muita regra que a gente tem que seguir, vira e mexe, a CG manda memorando, a chefia do departamento manda memorando, as COPs mandam memorando, pra você seguir do jeito que tem que ser, ou pelo menos ter uma faixa lá, um limite pra você seguir. Sim, é porque senão acaba ficando muito livre, né, tanto que a gente tem, às vezes a gente tem duas matérias e são professores diferentes, então acaba acontecendo isso bastante, mas aí é do professor, tem professor que acaba pegando, às vezes, sei lá, cálculo quatro, sei lá, um professor pega mais pesado e outro pega mais leve, mas é muito mais do professor do que a ideia. Uma pergunta que eu tenho, até um pouco a ver com isso, é como é que tá sendo a dinâmica das aulas na quarentena e na USP de São Carlos? Você acha que tá tendo um aproveitamento menor do que tinha nas aulas presenciais? E se acha aonde que você acha que tá tendo mais dificuldade, assim? Por incrível que pareça, parece, pra mim, nas minhas disciplinas, que os alunos estão tendo mais liberdade pra perguntar as coisas. Porque em aula, normalmente, pode ter aquele lance de ficar inibido, não querer perguntar, porque os alunos, às vezes, reclamam um pouco, porque eu passo muita informação, né, eu coloco o slide, mas quando eu vou falando, eu começo a lembrar dos causos, né, da indústria, e aí eu vou exemplificando, e às vezes passa muita informação, né, porque a minha aula é meio pauleira, né, então eu começo falando, eu coloco o slide lá, e pau na jaca, né, mas... E aí, eu acho que online, o pessoal tá tendo mais liberdade pra mandar e-mail, formular melhor a pergunta, discutir a prova, prova, por exemplo, entendeu? Então, como eu faço prova muito conceitual, né, porque pra mim é importante, o mais importante é conceito, porque cálculo qualquer computador com a culadeira faz, né, então, tem mais espaço pra gente discutir os conceitos, eu acho. Mas e pro lado experimental, assim, tipo, mais pro lado de você fazer as coisas, você acha que tá tendo uma certa dificuldade? Ah, sim, aí sim, algumas disciplinas que eu dou, como a parte experimental é mais demonstrativa, então, por exemplo, ensaio de tração, quando eu tô disciplina de ensaio mecânico, né, o aluno não vai mexer na máquina de tração, ele só tem uma máquina de tração, né, então, mesmo nas aulas presenciais, eu passo um vídeo antes, né, e aí ele vai lá, o que ele faz de diferente é anotar os dados e fazer o relatório, né, então, nesse tipo de aula, eu não vejo tanta perda, porque, aliás, é mais fácil do aluno enxergar, porque, às vezes, você vai lá numa turma, o cara que fica lá atrás, ele não enxerga nem a máquina, então, às vezes, é mais fácil de enxergar com um vídeo. Agora, é óbvio que tem as disciplinas que são mais mão na massa, por exemplo, você preparar uma metalografia, e aí fica mais difícil de você fazer online, mas, como essas práticas, no curso de materiais, elas são mais ou menos repetitivas em outras disciplinas, eu acredito que isso vai ser suprido quando terminar essa fase aí da pandemia. É legal. Essa liberdade, até que o senhor falou, ela serve, assim, no caso, eu acho que bastante para os alunos, porque, por exemplo, eu acho que eu, o Giovanni também, e outros diversos colegas, as pessoas me tiram menos, eu acho, do que outros cursos, porque, por exemplo, em física, como só tem laboratório que é presencial, as outras matérias, claro, elas são presenciais, porém, não tem aquela obrigatoriedade de ir, é aquele negócio que você tem que estar sozinho de qualquer jeito, e muitos alunos, assim, às vezes não gostam da didática do professor e o cara acaba estudando sozinho, então não teve, assim, essa diferença tão gritante, né, porque o cara faz prova no mesmo genito, estuda em casa, o professor não muda o ritmo, então é legal que os cursos de exatas, para quem quer de verdade, né, não tem muita desculpa para continuar. Então, eu queria perguntar, saindo um pouco do assunto, o que que te fez querer fazer engenharia de materiais, né, que você se graduou, e aí o que te fez querer fazer e como que foi essa graduação? É o seguinte, na verdade, quando eu entrei engenharia de materiais, eu não fazia a mínima ideia do que que era, né, como eu falei para vocês, eu queria ser engenheiro, né, resolvi lá com seis anos e meio de idade, e aí, desde então, eu fui crescendo e fui perguntando, né, que engenheiro que constrói a foguete, porque o que eu estava interessado não era em ir para a lua, eu queria saber como é que o homem chegou lá, tanto é que quando meu pai me chamou para ver, lá em 1969, 20 de julho, ele falou, vem ver aqui, a televisão preta e branca, eu fui lá, dei uma olhada, né, vi o cara lá, e eu saí correndo para o quintal para ver se eu vi o foguete pousado na lua, entendeu? E aí, eu vim perguntando isso, né, que engenheiro que faz? Aí, me enfiaram na cabeça, né, o meu pai não era da área técnica, né, nem quem eu conhecia, que era engenheiro eletrônico, né, e aí, quando eu tinha lá meus 10, 11 anos, eu comecei a fazer montagem daquela revista eletrônica que existia, né, e eu e meu primo, a gente fazia um monte dessas coisas, tal, não sei o quê, e aí eu fiquei com isso na cabeça, aí eu fui prestar eletrônica, né, aí, acabei entrando na Ilha Solteira, engenheiro elétrico, né, aí fui pra lá, eu levei um troque tão violento, eu fiquei até doente, aí eu voltei pra casa, eu não queria fazer mais nada, falei, nunca mais eu saí daí, eu fiz, eu tive uma decepção, decepção enorme com a universidade, que eu imaginava uma coisa, eu tinha lido um monte de biografia de físico e tal, né, porque eu sou apaixonado por física, né, e parará aí, bom, passo aí, quando isso foi em abril de 82, aí eu falei, quer saber, eu vou prestar física na federal, aí o meu pai falou pra mim, ele falou, mas peraí, você vai prestar física, você sempre quis ser engenheiro, qual que é a engenharia mais difícil de passar que tem na UFSCar, eu falei, é uma tal de engenharia de materiais lá, mas nem sei o que faz, ele falou, presta essa, falei, tá, então tá então, né, vou falar, como é que diz lá, quem pode, manda, quem obedece, quem tem juízo, né, aí eu fui, emprestei, e sem estudar nada, tava mal pra caramba, na época eu tava com um negócio que chama síndrome do pânico, que os caras nem sabiam que era síndrome do pânico, né, e aí eu acabei passando, aí eu fui conhecendo o curso, quando chegou no quinto semestre, que eu fui fazer ciência, dos materiais, com o professor José de Anchieta Rodrigues, e o cara me fala no meio da aula, assim, tava falando de calor específico, vibração da rede cristalina, daí ele fala assim, não, porque energia elástica, calor, vibração e som é tudo a mesma coisa, eu falei, bicho, esse negócio é lindo demais, eu falei, puta, é isso que eu queria fazer, aí eu percebi que o que eu queria da eletrônica, não era a eletrônica, não era o montar circuito, mas era a física que tava envolvida lá, e que eu podia ter, podia estudar na engenharia de materiais, eu gostava, tanto é que eu fiz uma disciplina, que era propriedades eletrônicas de materiais, na época da graduação, né, que estudava justamente isso, né, os semicondutores, a formação dos semicondutores, modelos de bandas, etc., então aí que eu percebi que eu tinha feito a escolha certa, e foi assim. Bem legal, isso foi na área da engenharia em si, estudando mais a fundo, você viu que a física tava vindo por trás, e que você conseguiu entender, bem legal. Por isso que a minha especialidade é metalurgia física, transformação de fase, ela é uma sub-área, vamos dizer assim, da metalurgia física. Dentro disso que ele falou, acho bem interessante, porque assim, a gente acaba, acho que o pessoal que não tem muita base, até no ensino médio, acaba estudando, hoje as escolas até não são tão fortes, mas mesmo assim, acho que, estudando alguma coisa em específico, que você consegue ver tudo aquilo que tá dentro, porque às vezes a pessoa vê uma matéria específica, alguma coisa, e ela não sabe quantas coisas tem ali dentro, né, a realidade química, que aquilo forma. Então é bem legal. Eu ia até perguntar, continuando a isso mesmo, e da sua área de atuação, o que que te fez escolher ela? Bom, primeiro, porque quando eu fui trabalhar na indústria, eu só trabalhei em indústria que usava aço, e aí eu tomei gosto pela análise de falhas, porque eu sou fã de Sherlock Holmes, né, e do Erkid Poirot. Então, qual que é a maneira que eu tinha dentro da indústria de praticar investigação e ciência? Análise de falhas. Análise de falhas, ela é uma área investigativa desde o garinto de informação, você tem que ter lábito de encostar na máquina do cara lá do operador e falar, o que que aconteceu de verdade aí? Esse trem aí quebrou por quê? Alguém fez alguma coisa errada? Porque a primeira coisa que os caras falam assim, ah, o material não presta. Entendeu? Isso é a primeira coisa. E aí você vai investigar. Então, você olha pra cara da fratura, primeira coisa, né, pra você fazer uma análise de falhas, você tem que olhar pra cara da fratura e pegar o olho pelado, né, e aí ela grita pra você por que que ela quebrou. Mas você tem que ficar às vezes olhando uns três dias, né, e aí você vai investigar. E aí você vai usar a parte mecânica, você vai usar a transformação de fase de metalurgia física, você vai usar a parte de microscopia, né, você vai analisar a fratura pelo microscópio eletrônico de barredura, mas o legal é o seguinte, pela informação que você consegue pegar de verdade dos caras, mais o que você olha a olho pelado da superfície de fratura, você sabe já por que que ela quebrou. O resto das análises é pra confirmar aquele seu laudo. Tanto é que eu fiz N análises de falhas dentro da indústria sem precisar fazer microscópio eletrônico de barredura. Tá? Mas então, essa área, é aí o que que tá envolvido nisso, né? Tá envolvido nisso a transformação de fase, propriedades mecânicas. Aí eu acabei indo pra essa área. Por que que eu fiz o meu pós-doutorado com propagação de trinca em meios agressivos? Isso é uma maneira de eu aumentar o meu conhecimento em análise de fase, em saber explorar os mecanismos que levam à fratura, à falha de algum componente mecânico. É legal. Uma pergunta que eu tenho aqui, acho que bastante gente trabalha com, que gosta de engenharia, faz, é que, no caso, como é que funciona assim? É possível você trabalhar, que isso, a gente já viu que é possível, você trabalhou bastante primeiro na indústria, né? E depois meio que migrou pra área de pesquisa. É possível diversificar, você trabalhar a indústria, fazendo serviços pras indústrias, e fazendo pesquisa ao mesmo tempo? Isso é possível ter contrato com empresas e ao mesmo tempo ter contrato com a universidade? Tem muitos professores que têm, inclusive, convênio com indústrias. A USP, por exemplo, ela tem uma fundação que facilita esse contato, esse convênio de pesquisa com indústrias. Tem N tipo de contratos que podem ser feitos quando você faz pesquisa aplicada, além de prestação de serviço. São dois tipos de coisas diferentes. Tem os convênios de pesquisa entre universidade e indústria e tem a prestação de serviço. Então, quem tem laboratório, por exemplo, com ensaios mecânicos e tal, consegue prestar serviço para empresas. Então, existe possibilidade, sim, de você fazer uma atividade mista. Obrigada. José, uma pergunta que eu tenho aqui é que, como você é professor universitário, se você tem algum conselho para dar para quem quer entrar para a faculdade, sabe, que está na escola ou que está fazendo cursinho e que pretende entrar na faculdade. Você tem algum conselho? O único conselho, cara, que eu dou é o seguinte, faça o que você gosta. Hoje em dia, o que eu tenho visto muito é o pessoal preocupado e falar assim, ah, eu vou escolher essa área porque aí o mercado de trabalho... Meu, depois que você se formar, você não sabe como vai estar o mercado de trabalho. E outra, você só vai ser bem remunerado, você só vai ter uma boa reputação profissional se você amar muito o que você faz. Entendeu? Então, você tem que gostar muito daquilo que você faz. Então, a primeira coisa para você escolher um curso é você gostar muito daquilo que você faz. Ah, mas eu não sei o que eu gosto. Tudo bem. Você tem uma afinidade, começa lá e vê como é que é. Se você acha que não é aquilo, muda. Mas faz aquilo que você gosta realmente. Que a cons... Dinheiro, fama, essas coisas aí, não é fama, mas prestígio, dentro da profissão, é porque você faz o que gosta. Fazendo o que gosta já é difícil para caramba porque sempre tem as adjacências que te espertam. Então, você tem que amar muito aquilo que você faz para ter a remuneração que você quer, para ter o reconhecimento. Bem legal isso. Complementando a oportunidade, eu acho que elas são criadas, porque você não sabe totalmente como é que vai estar o mercado daqui cinco anos. Se você for um bom profissional, fizer o que você gosta e correr atrás, principalmente tem gente que acha que não vai fazer nada e vão chegar as oportunidades. Não, você trabalhando duro, com certeza não importa a área que você for, você vai conseguir ter alguma oportunidade, principalmente a Amanda, o que você faz. Bem legal mesmo isso que você falou. Bacana. Mais uma pergunta que eu tenho é quais os desafios que você acha que foi mais difícil para você enfrentar durante o seu mestrado, o seu doutorado? Você acha que teve alguma dificuldade, alguma coisa que você enfrentou que geralmente as pessoas enfrentam quando estão nessa fase? Tanto no mestrado quanto no doutorado, como o meu mestrado e doutorado foram na área de engenharia, você precisa do laboratório. No meu caso, então, que é a área de metais, você precisa de material, usinagem de corpo de prova, equipamento para análise, toda essa parte experimental. então, isso aí, para mim, foi o que foi mais difícil. Então, por exemplo, na época do mestrado, eu consegui alguém para usinar os meus corpos de prova foi um sufoco. E no doutorado, por exemplo, eu trabalhei já no doutorado com um aço que foi projeto do meu orientador, o Helio Bodenstein, que é da Poli, que é um cara sensacional, inclusive, ele é o pioneiro aqui no Brasil dessa área de aço modificados ao silício, e ele só tinha um pedaço de duas polegadas por 80 centímetros do material. Então, imagina fazer uma tese de doutorado com isso aí, entendeu? Então, esses foram os grandes desafios, obviamente, além do fato de que eu trabalhava na indústria. Então, eu tinha, por exemplo, no mestrado, quando eu ia assistir disciplina, eu tinha que compensar no sábado. Eu trabalhava no sábado para compensar. No doutorado já foi mais tranquilo porque eu tinha, eu era chefe de departamento no Bardella, então eu já tinha horário flexível. Mas, trabalhava em casa como hoje, por exemplo. Quantas vezes não fiquei até uma hora da manhã fazendo relatório de análise de falhas em casa? Mas, essas foram as maiores dificuldades que eu tive. É legal isso que você falou, porque você falou, quantas vezes você não fica até uma da manhã fazendo isso? Assim, tem que ter aquele gostar, né? Porque se você realmente não gosta nem um pouco do que você está fazendo, principalmente até quando você está na universidade, você está, sei lá, no terceiro, quarto ano, você começa a pegar as matérias cada vez mais complicadas, vários professores, aí você tem que ficar fazendo coisas até duas, três da manhã se você não está gostando do que você está fazendo, você não faz e não vale a pena. Outra coisa, só complementando aquilo que você tinha falado sobre tentar fazer um curso amplo, uma dica atualmente que eu vi as pessoas fazendo é engenharia, no caso, elétrica, porque falam que é uma das engenharias mais amplas, então você que, sei lá, quer fazer alguma engenharia e não sabe ainda qual escolher, não tem certeza, você pode começar a fazer nenhuma até porque os dois primeiros anos eles são iguais para todas as engenharias, então se você gosta de exatas, coisas assim, faça, não tenha problema e você vai encontrar. Tem a possibilidade da engenharia física, agora tem a engenharia de sistemas complexos, na UFSCar, tem a engenharia nuclear que está sendo criada aí na APOL, então tem muita opção. Eu tenho que perguntar agora, que planos que você tem para o futuro? Você pretende continuar sendo professor universitário aí, para um bom tempo? Ah, sim, na verdade, eu já sou velho para cacete, né? Eu tenho 58 anos, então daqui 7 anos eu já teria tempo para aposentar, mas a ideia é continuar como professor, talvez depois continuar como professor sênior, mas começar a fazer consultoria, principalmente na área da análise de falha, que é o que eu gosto de fazer. Eu adoro resolver problema da indústria, então até hoje o pessoal ainda me procura para esse tipo de coisa. O pessoal que trabalhou comigo na indústria, aí eles pedem para às vezes eu dar uma opinião, então eu gosto muito dessa área, de resolver problema industrial. É legal porque o pessoal pensa que o pessoal dessa área se aposenta, porque a gente tem professor lá na UFSCar, bem comum, a gente vê o pessoal lá que já está, já quase passou do 100 e está lá dando aula e o pessoal gosta, mas o cara não quer parar. É, mas é o que eu falo, mesmo que eu pare de dar aula na USP, eu vou acabar continuando fazendo análise e falha, dando aula em universidade particular, entendeu? Você não para, tanto é que eu ainda sou capaz, eu tenho um projeto ainda de depois de aposentar, fazer um curso EAD de física, de graduação. O presencial, é legal porque a gente vê várias pessoas que na nossa sala, no Giovanni a gente encontrou uma pessoa que já está formada em medicina, acho que ele tinha 55 anos, por aí, tanto que ele oferecia, brincava, que tinha um professor complicado, ele falava que oferecia rivotril para todo mundo antes da prova. A gente vê várias pessoas lá fazendo a graduação em física na USP, mas por adversão, dá para perceber o que eles estão fazendo por avórias. É assim mesmo. Essa foi a entrevista com o José Benedito. A gente agradece muito, José, pela sua participação. Foi bem legal a conversa com você. Foi bem divertido. Eu que agradeço. Eu que agradeço. O que vocês precisarem, estou aí. Tamo junto, como se diz aí. Tchau, Júlio. Falou? É isso então. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.